Agora 7 horas e 30 minutos, o assassinato de duas pessoas no Rio de Janeiro ontem à noite mexeu com o Brasil inteiro. Marielle Franco, vereadora, e o motorista Anderson Gomes foram executados dentro do carro depois de saírem de um evento. Marielle se apresentava como, abre aspas, uma mulher negra e mãe, fecha aspas. Foi criada na favela da Maré, uma das maiores do Rio de Janeiro, estudou e se especializou em gestão pública e atualmente fazia parte de uma comissão para monitorar a intervenção federal lá no Rio de Janeiro. E hoje essa comoção que tomou conta dos moradores do Rio chegou também aqui ao nosso estado. Vamos ao vivo até a Vigília na Praça Santos Andrade aqui em Curitiba. Boa noite, Jairo. Pelo que você conversou com as pessoas aí, o que simbolizava Marielle nessa luta pela paz, não é? Muito boa noite, Thaís. Boa noite, você escolhe e você que está com a gente aqui no SBT Paraná. Como você bem disse, ela representava a luta pela mulher negra na sociedade e por todas as dificuldades que toda mulher e toda mulher negra passa na sociedade. Como você pode ver aqui, nós temos milhares de pessoas que estão reunidas aqui na frente da Praça Santos Andrade, na frente da Universidade Federal aqui em Curitiba. Estão fazendo essa vigília que foi organizada de ontem para hoje com participação de uma diversidade de movimentos sociais, todos em solidariedade à morte da vereadora Sol. Eu pude conversar com o pessoal aqui, a crença é comum, Thaís. Todo mundo acredita que se trata de uma execução. Uma vez que a Marielle, lá no Rio de Janeiro, no papel de vereadora, estava denunciando alguns abusos que foram cometidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em comunidades carentes naquela cidade. A comoção foi tamanha com a morte da vereadora, que conseguiu, como você pode ver, reunir uma diversidade de pessoas também aqui na capital do Paraná. Obrigada, Jairo, pelas informações, viu? Olha, gente, o comentarista Paulo Martins diz que é preciso cautela e bom senso para discutir os reais motivos que levaram à morte de Marielle. A gente tem aqui imagens, inclusive, do momento do sepultamento. Muita gente na escola foi prestar sua homenagem a essa mulher que, no fim, representou a luta das mulheres por paz mesmo.